Eu acho que hoje a Globo é um dos melhores exemplos, se não o melhor, de integração de plataformas embaixo de um mesmo ecossistema. Hoje você vê como os conteúdos perpassam as telas. A gente teve demonstrações aqui de novos conteúdos que já surgem, né, omnichannel, como a gente gosta de falar, né, agnósticos, sem ter limitação por formato ou por tela. E eu acho que a Globo tendo esse pioneirismo, mudando ela mesma, ela ajuda a mudar o mercado. E é dar exemplos de como hoje você não precisa mais ter essas barreiras antigas de segmentação, de limitação, que prendiam a gente no passado e não prendem mais. E essa junção do Plim ao Play, Globo, Globoplay, toda a plataforma digital, hoje eu acho que é um dos melhores exemplos que a gente tem no mercado. Legenda Adriana Zanotto